A verdade, cara, eu queria alguém pra construir uma família. Olha, olha que gata! Ah, sim, eu conheço, cara. Dizem que ela é fã do Zeneto e Cristiano. Quero ver se ela é fã mesmo. Oi. Oi. Então tu é fã do Zeneto e Cristiano? Ai, sim, eu adoro eles. Quero ver. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Vai. Vai o quê? Continua, canta. Ah, não, cantar não. Pra cantar eu sou uma ferida. É o quê? Uma ferida. O que tu fez? Joguei bebida na ferida. Ih, acalma. É que eu lembrei da música, eu choguei a bebida na ferida. Aí deu ruim pra mim. Que socão na boca, hein, meu? Doeu? Oi, a dor mais doida que eu senti na vida. Ih, cara, ela te arrancou um dente. Com um sorriso banguela eu não quero mais nada. Agora é minha vez. É o seguinte, ela vai ser a mãe do meu filho. O quê? O que que se jaguara vai aprontar? Ô moço, ô moço, me ajuda aí, moço. Me ajuda. O que aconteceu? Bebi demais e não tenho condições de dirigir. Meu Deus, onde tu tava assim? Tentado numa cadeira de arte enferrujada e bebendo. Opa. Cuidado, nossa. O que tu bebeu, hein? Bebi minha bicicleta, bebi minha TV. Eu bebi tanto que eu vejo tudo assim, ó. Assim como? Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Calma, tu vai ficar bem. Eu vou te levar pra tua casa. Não, eu quero ir pra minha casa. Por que não? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Querem o meu couro lá. É, mas não tem problema. Hoje eu já me mudo. Se muda pra onde? Eu me mudo pra sua. Haha, engraçadinho. Morar comigo nem pensar. A cidade vai ganhar, mais um morador de rua. Nananana, nem adianta fazer chantagem. Na calçada eu vou morar, e a culpa vai ser sua. O que tu quer, hein? Tô gritando socorro, meu único pedido. Só essa noite? Eu não tenho pra onde ir. Tá bom, mas ó, só essa noite. Só essa noite, hein? Amanhã tu vai embora cedo e... Dois anos depois... Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com giz de cera... Olha, olha, meu, que gata! Uau! Esqueceu! Quero ver! Que que aconteceu, louco, velho? Rapaz, é difícil demais gostar dessas unhas bandidas! Tu acredita que eu cheguei em casa e peguei a minha mulher e vendo uma foto do Zé Neto? De sunga! Zé Neto! Da dupla Zé Neto e Cristiano que canta essas moda... Ele canta umas moda de arrastar... O chifre no asfalto... Esse mesmo... Zé Metro... Digo, Zé Neto... É sério que uma simples foto te doeu assim? Me doeu! Oh, se doeu! Eu não tô entendendo o que que tem nessa foto, afinal... Eu vou te mostrar... Tá em vários sites já... E eu não vejo graça, não tem por que ficar se espantando... Achei... E... E Deus me livre... Tá, me mostra aí, eu quero ver! E Deus me livre... Ele tá com a... A mala cheia, mala cheia... Se ele quer Zé Neto é assim? Imagina o Zé Avô! E tu pegou ela vendo isso! Báááá! Mexe com isso, não esquece essa menina... Mas o que tu vai fazer, meu? Conseguir a vida... Bebendo... Má bebendo... Mas tu vai ligar pra quê, hein, louco? Alô, bebe! Dobra a produção aí... Que a gente bebe! Mas para com isso! Vai adiantar o quê ficar enchendo a cara? Eu cheguei em casa... Peguei a minha mulher vendo a foto do Zé Neto de Sunga! Então deixa eu beber... Para, meu! Tá fazendo feio! Só tô fazendo feio porque eu me lasquei... Fui trocado por uma foto do Zé Metro... Do Zé Neto... De Sunga, cara! Mas por que tu não tira uma foto de Sunga bem louco? Igual o Zé Metro, digo, Zé Neto, e manda pra ela! O pior é que eu já fiz isso! E ela respondeu o quê? Olha aí, ó! Tá rolando na internet que o volume na Sunga do Zé Neto era uma banana! Banana? Sim, foi só uma brincadeira! Milhões de mulheres viram essa foto! Não foi só a tua! Então esquece isso, cara! Uma banana! E aí? Vai voltar pra casa e ser feliz? Eu tô voltando, eu tô voltando, eu tô voltando! Era só uma banana! Oi, amor! Demorou pra chegar? Eu acabei nem fazendo janta, mas eu já comi! O que tu vai querer comer? Não importa o que vai ter na mesa se o amor é sobremesa! Nem te estressa, meu amor! Eu como a mesma coisa que tu! O que que tu comeu? Banana! E tá uma delícia! Vai querer comer? E Deus me livre! Esse aperto é mal! E aí, gurizada do YouTube! Gostou desse vídeo? Então é o seguinte, ó! Deixa o like! Deixa o teu comentário aqui embaixo! Comenta o que tu achou do vídeo aí! Pô, se inscreve no canal, né, tia? Não custa nada! Se inscreve no canal aí! Tamo junto! Um salve pro Zé Neto! Quer dizer, pro... Pro Zé Neto! Vendo uma foto das... Do... Do... Zé Neto? Se ele quer Zé Neto é assim? Imagina o Zé Avô! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.